Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com a Ailinha, né meu amor? Ela acordou agora de um cochilo, gente, e agora a gente tem pediatra marcado que ela tem que tomar algumas vacininhas, né meu amor? E enfim, como ela acordou agora, acabou que ela dormiu demais e a gente já tá um pouquinho atrasada, então não vou dar banho nela agora, vou dar depois que a gente chegar do pediatra, mas enfim, ela tá limpinha, né, ela tá cheirosinha, não soa nem nada, enfim, agora eu só tenho que terminar de ajeitar as coisinhas que eu vou levar pra ela, que no caso só falta fazer o mamar. Gente, o que eu vou levar tá aqui, ó, fraldinha de boca, fraldinha mesmo, uma troca de roupa, trocador, luzinha de frio, enfim, tudo que um neném precisa, então vamos lá fazer o leite. Bom dia mamãe, bom dia mocinha. Nossa, como você tá linda, como você cresceu. Vamos tirar essa roupinha pra gente ver como que você tá? Vamos lá ver qual tamanho que tá essa mocinha. 1, 2, 3... 1, 3, 4... 1, 4, 3, 4, 2, 3, 3... Cresceu! Expichou bastante, hein? Agora vamos ver se você engordou. Nossa, que menina boazinha Bem quietinha Hum Engordou sim, tá pesando 4 quilos Deixa eu ver 4,8 quilos Agora eu vou ter que fazer você chorar um pouquinho com as vacininhas Mamãe, agora a gente vai dar o de gotinha primeiro Que é contra a paralisia infantil Vamos tirar essa chupetinha Ah, o bocão Abre o bocão, neném Um Duas Prontinho Muito bem, nem chorou Agora toma a chupetinha aqui de volta Agora é a injeção de verdade Ai, que dó Primeiro vou me limpar Agora é só uma pitadinha Rapidinho Menina boazinha, quer ver? Não chora, neném, não chora, neném Acabou Pronto, tá acabando, tá acabando Acabou Muito bem, neném Vamos aqui Vamos colocar um band-aidinho Prontinho, mamãe Pode colocar o bocinho Pronto, neném Já passou Pronto A chupetinha não vai mais fazer isso Bom, a mamãe vai colocar aqui Ó, meu amor Não sola Meu bem Não sola A mamãe vai só colocar aqui A mamãe já vai te dar um mamazinho Pra você relaxar Tá bom? A mamãe só vai colocar o bodezinho mesmo Tá, meu bem Ó, dó do meu neném Doeu, mamãe Que dia do dia Foi Ó, amores do céu Meu nenenzinho Ó, mamãe já passou Um olhinho cheio de lágrima Que dó Doeu muito, meu amor Toma, seu mamazinho Agora toma A bocão Isso, toma Ponto, mamãe Ponto Vamos, olha pra casa agora Vamos, meu amor Vamos, olha Vamos tomar um banho Meu amorzinho Vamos Prontinho Tá aqui na água Gente, eu não tirei ainda o band-aid Porque É melhor tirar na água, né Que daí Sai mais fácil Vamos tirar Bem mais perto aqui Vamos tirar Deixa eu passar Sabonete Vai sair bem Facinho Que ele vai sair sozinho Ó, ó Sai sozinho Saiu Ponto, mamãe Tem uma pontinha aqui, ó A cicatrizinha Não sei se dá pra ver Aqui Deu pra ver Enfim Prontinho Agora vamos tomar um banho E tomar muito cuidado Com a perninha do neném, né Tá aqui E aí E aí E aí E aí Beleza Tá feliz, amor? Tá feliz? Passou a dor? Tá feliz, hein, amor? Que delícia! Tu gosta de um banho? Acho que o amorinho também deve ter ajudado a passar a dor. A dor deve ter aliviado a dor. Vamos virar? Vamos virar. Gente, é muito real. Meu Deus do céu! Eita, eita, eita! Ai, gente! Pelo menos vocês viram, né? Porque ela tá gordinha. Cresceu. Tá grandona. Vamos virar de novo. Agora, lá vou beber. Pelo menos! Pelo menos! Prontinho, o nenê limpinha e filosa. Que delícia, mamãe. Vamos sair agora? Oi, mamãe. Tomei banhinho. Tomei banhinho. Ai, gente, que bonitinha. Ela toda molhadinha. Vamos secar? Vamos, meu amor. Ai, que coisa mais linda, mamãe. Gente, o tamanho que ficou afrona. Ficou parecendo uma velhinha, tadinha. Meu Deus do céu, o tamanho do frango. Mas tudo bem. Acontece, acontece, acontece. Vixe. Prontinho, gente. Nenê celosa, tomada banho, toda relaxada. Gente, a roupa ficou meio grande, mas ela vai dormir. Bom que fica confortável, né? E agora, gente, eu quero mostrar pra vocês um negócio que eu comprei. Que é... Vocês estão vendo essa chupeta, né? Bips. Acho que vocês conhecem. É super cara. Um rem. E aí, eu achei esse daqui numa lojinha. Foi na loja ou foi na farmácia? Lojinha, né? Lojinha. Ó. E, gente, foi um real cada chupeta. E é, tipo, muito igual. Muito igual. Óbvio, que o material é bem mais, né? Mas, enfim. É muito igual. E agora, eu vou abrir junto com vocês e testar nela. Vamos lá. Vamos abrir pra testar. Olha, gente. Tem essa amarelinha, que eu acho que é a que eu vou colocar nela. Óbvio, que é muito mais simples do que essa daqui. Mas, cara, igual, velho. Tem essa azul. E tem essa rosinha. Que, no caso, dá pra gente pegar aqui, ó. E ver melhor a diferença com essa. Ó. Muda. Bastante. Mas, ó. Gente, um real. Tá ótimo, né? Cara, comprem aquelas, né? Ó, essa daqui também combina. Mas, como é muito parecida com aquela tábua. Vamos de amarelinha. Toma o amarelo. Prontinho, gente. Olha que gracinha. Ai, vamos aí. Tenho três bifes de um real nova. Yey. O que vocês acharam, gente? Coloca aqui nos comentários. E olha como ela ficou uma gracinha. Tá tudo combinando. Tem amarelinho na roupa, né? Então, super combinando. E agora ela vai nanar um pouquinho, né? Que agora ela vai... Acaba que vai ficar mais chatinha. Pode ser que dê febre. Vamos ver. Então, enquanto ela tá bem, já vou botar pra dormir. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar muito like aqui embaixo. Se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!